Altíssimo, omnipotente, bom Senhor, são teus o louvor, a glória, a honra e toda a benção a ti só, ao Altíssimo devemos. Homem algum merece nomear-te. Louvado sejas, Senhor, e contigo louvado seja quanto tu criaste. Louvado seja, muito especialmente, o Senhor Sol, nosso irmão. Por ele é que tu nos dás a luz do dia, é por ele que tu nos iluminas, e com grande esplendor é radiante e é belo. É por ele, Senhor, que aos nossos olhos tu nos és revelado. Louvado sejas, Senhor, pela irmã Lua e pelas estrelas que no céu formaste, preciosas e belas e claras. Louvado sejas, Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar, pela nuvem, pelo céu sereno e todo o tempo, pelo qual às tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, Senhor, pela irmã Água, preciosa, casta, humilde e muito útil. Louvado sejas, Senhor, pelo irmão Fogo que alume à noite e é belo e é alegre e forte e corajoso. Louvado sejas, Senhor, pela nossa Mãe, a Terra, que nos prevê e guarda da indigência e nos produz seus frutos variados e as suas flores curadas e a erva. Louvado sejas, Senhor, por aqueles que pelo teu amor perdoam e suportam fraqueza e aflição. Bem-aventurado quem na paz confia que tu, Altíssimo, a esse, has de coroá-lo. Louvado sejas, Senhor, por nossa irmã a morte corporal à qual não foge homem algum que a vida respirou. Morre em desgraça àquele que morreu em pecado mortal. E é bem-aventurado quem se encontra em a tua Santíssima Vontade, pois a esse não lhe pode fazer mal a segunda morte. Louvai e abençoai o meu Senhor. Dá-lhe graças e servi-o com grande humildade. Música Morre em espírito